Nos anos 70, quatro crianças de uma mesma família foram encontradas sem vida, empilhadas no banheiro da sua própria casa, lá em Singapura. E o mais assustador de tudo isso é que todas as evidências indicavam que o responsável pelo crime foi uma pessoa extremamente próxima da família. Quando eu digo próximo, eu quero dizer alguém que sabia um segredo sobre a família Tam que quase ninguém sabia. Esse é o caso brutal dos assassinos de Gaylan Baro. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia quando tomamos um cafézinho sem cafézinho hoje, porque são uma da manhã. Por que eu estou gravando uma da manhã? Também não sei. Desde o aviso agora no começo do vídeo que o Cafézinho trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Então, se alguma das coisas que eu falei agora na introdução do vídeo podem ser gatilhos para você, eu peço que saia desse vídeo agora. Por volta das seis e meia da manhã do dia 6 de janeiro de 1979, o casal Tan Quen Chai e Li Mei Yin estavam saindo de casa para trabalhar como eles faziam todos os dias. Para ficar mais fácil de vocês identificarem, a gente vai chamar o marido de Tan e a esposa de Li. Por anos, esses dois trabalharam juntos como motoristas de uma minivan particular que levavam várias crianças para a escola lá no bairro de Gaylan Baro, em Singapura. Esse era o negócio deles, transporte escolar, então a rotina deles era muito parecida todos os dias. Eles acordavam super cedo e já iam trabalhar, deixando sozinhos seus quatro filhos em casa dormindo. Sim, o Tan e a Li, apesar de serem relativamente jovens, com seus trinta e poucos anos de idade, eles tinham três filhos homens de dez, oito e seis anos de idade e uma filhinha mais nova de cinco anos. E até onde eu entendi, eles eram pais super carinhosos e atenciosos que só queriam o melhor para os seus filhos e isso significava que eles tinham que deixar os seus filhos sozinhos para se arrumarem para ir para a escola mais tarde, já que a escola dessas crianças era pertinho de onde eles moravam. Então não fazia sentido eles acordarem todas as crianças às seis e meia, que era o horário que eles tinham que sair para trabalhar, né? Então eles deixavam as crianças sozinhas enquanto eles levavam crianças de outras pessoas para a escola. E era só assim que eles conseguiam dinheiro suficiente para bancar uma família de seis pessoas, né? Mas por esse motivo, as crianças sempre foram muito independentes. Elas todas se faziam companhia e iam para a escola sozinhas, mas juntas. De qualquer forma, os pais sempre foram muito atenciosos, então todos os dias, às sete horas da manhã, a Li, que é a mãe, né? Ela ligava para casa para acordar as crianças e garantir que elas todas estavam prontas para ir para a escola. Mas aquele dia seis de janeiro foi diferente, porque ela ligou e ninguém atendeu. Ela tentou ligar ainda mais duas vezes sem nenhuma resposta e foi aí que ela começou a ficar cada vez mais preocupada. Eles nunca tinham feito isso antes e alguma coisa parecia estar seriamente errada. Então ela decidiu ligar para uma vizinha e pediu para que ela fosse até a casa deles para ver o que tinha acontecido, onde estavam as crianças. A vizinha foi até lá, bateu na porta, mas também não obteve nenhuma resposta. Ela bateu algumas vezes, ninguém atendia, então ela resolveu ligar de volta para a Li e avisar que não tinha ninguém em casa. As duas provavelmente assumiram que as crianças, por algum motivo, tinham acordado mais cedo naquele dia e foram direto para a escola. Seria uma coisa extremamente incomum e que elas não faziam com frequência? Mas foi a única resposta que as duas encontraram. Elas nunca imaginariam a cena de terror que viria a seguir. O Tên e a Li continuaram seu dia de trabalho como faziam sempre e só voltaram para casa por volta das 10 horas da manhã. Naquele momento, o casal entrou na casa, a Li gritou pelas crianças para ver se elas estavam, sei lá, em casa e tinham matado a escola e estavam escondidas lá dentro ou se elas realmente tinham ido para a escola. A resposta foi apenas um silêncio perturbador, mas nada parecia estar errado na casa de primeira, a porta não tinha sinais de arrombamento, nada estava fora do lugar, os móveis estavam no lugar. O casal foi abrindo cômodo por cômodo, tentando entender o que tinha acontecido de diferente naquele dia, quando eles finalmente repararam que a porta do banheiro estava entreaberta e de lá estava saindo um tipo de brilho vermelho estranho. E quando eles abriram a porta para ver do que se tratava, eles se depararam com a cena que provavelmente os assombraria para o resto da vida, que era o corpo dos seus quatro filhos sem vida e empilhados no chão do banheiro. Havia sangue para todo lado, as crianças estavam severamente feridas, segundo a polícia que fez uma autópsia depois, eles descobriram que cada uma das crianças tinha pelo menos 20 cortes pelo corpo, claramente tinha sido um ataque brutal. E o pior é que claramente não foi um acidente, uma causa natural, alguma pessoa que sabia os horários em que os pais iam trabalhar foi até a casa porque sabia que as crianças estariam sozinhas. Mas quem? E por qual motivo? O Tan e a Lee logo ligaram para a polícia que iniciaram as suas investigações imediatamente. Mas antes mesmo que a polícia pudesse chegar no apartamento, várias pessoas ficaram sabendo dessa notícia de que crianças perderam as suas vidas num bairro tão pacífico quanto o Gaylan Baro e as pessoas começaram a se aglomerar na frente do prédio da família Tan. Era década de 70 e muita gente conhecia a família, então muitas pessoas ficaram apavoradas pensando como isso pode acontecer tão perto da gente. A primeira coisa que os investigadores separaram é que não havia nenhum sinal de entrada forçada em nenhuma das portas ou janelas do apartamento. Então não haviam sinais de arrombamento, o que queria dizer que possivelmente a pessoa responsável pelo crime era uma conhecida da família e as crianças simplesmente abriram a porta para ela entrar. Outras evidências que apoiam essa teoria é o fato de que nenhum dos vizinhos ouviu nenhum grito das crianças. Eram quatro crianças e era um prédio cheio de pessoas morando lá, então provavelmente essa pessoa era conhecida das crianças e elas nem sabiam que elas estavam em perigo. Além do fato de que nada foi roubado da casa, o que queria dizer que provavelmente não se tratava de um assalto que deu errado. E a pessoa entrou na casa exatamente no momento em que os pais estariam trabalhando, que sabia que as crianças ficariam sozinhas. Então talvez essa pessoa soubesse dos horários da família TAM. Segundo a polícia, o provável responsável, o suspeito, cometeu o crime entre 6 e 35 e 7 e 10. São quatro crianças, isso é uma janela de tempo muito curta. Então assim, é possível que esse crime tenha sido premeditado e extremamente bem planejado. Eu não encontrei em lugar nenhum por que a polícia acredita nisso, mas em todos os sites que eu li, a polícia acreditava que as armas do crime tinham sido uma faca de açougueiro e uma adaga que foram retiradas da cozinha da família TAM. Mas essas armas nunca foram encontradas posteriormente. Pode ser que esses eram os únicos utensílios faltando na casa, ou talvez pelo tipo de ferimento que ficou no corpo das crianças, eles acreditavam que tinham sido essas as armas. E eles também encontraram sangue na pia da cozinha, mas em nenhum outro lugar era como se provavelmente o responsável tenha lavado as mãos ou as armas do crime nessa pia da cozinha. Essa pessoa limpou todos os outros cômodos, então foi uma coisa bem premeditada. Mas principalmente eles estavam com dificuldade de determinar o motivo do crime. Como os ferimentos dos corpos das crianças eram extremos e brutais, a polícia acreditava que o criminoso tinha feito isso com muita raiva, talvez por um motivo de vingança, com o intuito de se vingar dos pais. O criminoso foi metódico o suficiente de não deixar praticamente nenhuma pista da sua identidade na casa da família TAM. A única coisa incriminadora que encontraram foi uma mecha de cabelo longo que foi encontrada nas mãos do filho mais velho. A polícia acredita que o filho mais velho tentou lutar contra esse agressor, né? E ele conseguiu arrancar um tufo de cabelo que parecia que era alguém de cabelo longo. Mas assim, era a década de 70, o teste de DNA ainda não tinha sido desenvolvido, eu acho que foi criado em 1985, por aí. Então a única evidência que a polícia tinha era que era um criminoso de cabelo longo. Muita gente tem cabelo longo, as pessoas podem cortar o cabelo, não estava fácil. A polícia praticamente não tinha nenhuma ideia de quem poderia ser o culpado. Mas o mistério não acaba por aqui porque a evidência mais bizarra desse caso apareceu algumas semanas depois do crime. As crianças todas foram enterradas no dia 7 de janeiro de 1979, então um dia depois do crime, com alguns dos seus pertences favoritos. Foi um momento muito tocante para a família TAM. E apenas duas semanas depois, enquanto a família ainda estava de luto, os TAM receberam um cartão misterioso na sua correspondência. Era a época de Ano Novo Lunar, que é uma data comemorativa muito celebrada em alguns países do mundo, incluindo Singapura. Era comum que as pessoas enviassem e recebessem cartões de celebração durante essa época, então a família nem prestou muita atenção no cartão assim que eles receberam. Mas quando eles foram dar uma olhada melhor nesse cartão, eles repararam que alguma coisa estava estranha. Primeiro que a imagem impressa era tipo uma imagem de crianças juntas, felizes, brincando, o que não é o tipo de coisa que você enviaria para pais que acabaram de perder seus quatro filhos, né? Mas a coisa mais perturbadora mesmo era a mensagem escrita no cartão. Agora você não pode mais ter filhos. Ha, ha, ha. E instantaneamente o casal se arrepiou por completo. Porque ali, logo depois de ter aquela quarta filha, ela fez um procedimento de laqueadura, ou seja, ela não poderia ter mais filhos. Ela não queria ter mais filhos, né? Ela achava que quatro filhos estava bom e ela resolveu fazer esse procedimento. O que queria dizer que depois de ter perdido todos eles, ela fisicamente não poderia ter outro bebê. O problema é que quase ninguém sabia disso. Eles não foram espalhando por aí essa informação. Então, apenas uma pessoa extremamente próxima deles saberia que a Lee tinha passado por esse procedimento. É coisa de, assim, familiares e amigos super próximos. Vocês estão ligando os pontos? Claramente a pessoa responsável por esse crime era uma pessoa que era de confiança do casal. Tanto é que o cartão foi enviado usando os apelidos do casal, que poucas pessoas conheciam. Que eram Achai e An Eng. É a mesma coisa que, sei lá, o meu nome é Luisa. E aí, algumas pessoas do meu círculo próximo me chamam, sei lá, de Isa. Que é um apelido não usual pra Luisas no geral. E aí, um criminoso me manda um cartão postal me chamando de Isa. Claramente não é um desconhecido e é uma pessoa que quer demonstrar que ela é próxima do casal. O cartão também foi assinado como assassino. Se foi realmente o assassino que escreveu esse cartão e enviou, não saberemos. Pode ser que foi uma brincadeira de mau gosto de algum conhecido extremo mau gosto, né? Que brincadeiras são essas? E como era década de 70, a polícia não conseguiu identificar as impressões digitais que estavam nesse cartão na época. Porque ainda não tinha tecnologia o suficiente, aparentemente, em Singapura. Mas agora vamos para as possíveis teorias do que aconteceu e os possíveis suspeitos desse caso. No total, a polícia investigou mais de 100 pessoas, incluindo familiares, amigos e até o próprio casal, Dan. A polícia acabou descobrindo que havia uma senhora que era vizinha da família Tan, que morava num apartamento próximo deles. E que todas as manhãs ela ficava sentada numa cadeira no corredor, vendo as crianças brincando. Então, a polícia foi interrogar essa mulher e ela disse que naquele dia específico, ela não estava no corredor como ela fazia todos os dias. Porque ela estava lavando o cabelo dentro de casa. Então, ela não viu nem ouviu nada. A polícia também ouviu testemunhas que não eram apenas vizinhos. Então, eles abriram um caso para que o público geral pudesse dar o seu testemunho, né? E alguma pessoa entrou em contato com a polícia e falou que viu um casal próximo ao local do crime encharcado de sangue. E mais tarde, essa história foi provada como uma farsa. Provada? A polícia encontrou provas de que era uma farsa. Mas outras testemunhas foram até a polícia com histórias interessantes e com suspeitos que talvez tivesse algum motivo de ter cometido esse crime. Então, a partir dessas testemunhas, a polícia mapeou alguns possíveis suspeitos. São eles. Um motorista de táxi da região entrou em contato com a polícia dizendo que ele fez uma viagem meio esquisita naquela manhã do dia 6 de janeiro. Segundo ele, ele pegou um homem que tinha 20 e poucos anos de idade, bem perto da cena do crime, por volta das 8 horas da manhã. E o mais estranho de tudo isso é que o taxista pôde ver que do lado esquerdo do corpo do homem, haviam algumas manchas de sangue no seu corpo e ele tava carregando algum objeto metálico misterioso. E na hora que esse homem tava saindo do táxi, ele deixou cair esse objeto que fez um barulho e o taxista viu que se tratava de uma faca. E por incrível que pareça, a descrição batia perfeitamente com um dos vizinhos da família Tan. Era um homem com seus 20 e poucos anos de idade que tinha origem na Malásia, né? E frequentemente ele ia até a casa da família Tan pra usar no seu telefone emprestado. Ele, sei lá, não tinha telefone em casa e gostava de ligar pra sua família dentro da casa da família Tan. E ele era bem próximo das crianças, que até o chamavam de tio. A polícia colocou esse vizinho numa fila de possíveis suspeitos e trouxe o taxista pra tentar identificá-lo. E ele realmente identificou esse vizinho da família Tan como o homem que ele deu carona naquele dia. A investigação continuou no background desse homem, mas por algum motivo, duas semanas depois, ele foi liberado pela polícia por falta de provas. E mais tarde, alguns dias depois, ele e a sua irmã se mudaram do prédio e nunca mais foram investigados até onde eu sei. Existia um boato de que esse tio e a Lee tinham algum tipo de caso, mas que a Lee falava pra ele que ela não iria abandonar os seus filhos. Então, teoricamente, essa seria a sua motivação pra ter dado um fim nas crianças. Mas é importante ressaltar que isso são apenas boatos. Nenhuma dessas alegações foi realmente comprovada. Então, é. Um familiar da senhora Lee também foi identificado como possível suspeito. Segundo a testemunhas, esse familiar pediu pra senhora Lee comprar um bilhete de loteria pra ele alguns meses antes do crime. E que a senhora Lee tinha comprado e ela acabou ganhando o prêmio com esse bilhete. Ela ganhou mais ou menos aí uns 50 mil dólares, que era uma bolada de dinheiro. Quando o familiar ficou sabendo que o seu bilhete tinha ganhado, ele pediu o papel pra senhora Lee e ela afirmou que tinha esquecido de comprar. E aí, alguns dias depois, a família Tan apareceu com a minivan, que seria o negócio da família, né? Algum tempo depois. E, teoricamente, esse familiar teria ficado extremamente ressentido, porque ele acreditava que a senhora Lee tinha usado o seu dinheiro pra comprar a minivan. Pelo que eu encontrei na internet, a polícia acreditava que isso poderia ser uma motivação, né? Com vingança pra senhora Lee. Só que os Tan, então, o Tan e a Lee, eles acreditavam que isso não era verdade. Tipo, eles tinham certeza que esse familiar não faria isso. Mas, algumas semanas depois, esse parente desapareceu. E as terceiras suspeitas, essa terceira teoria, é a mais inexplicável, literalmente. Porque eu li e reli esse caso e eu simplesmente não consigo entender. Mas, enfim, começaram a surgir boatos de que a família Tan tava envolvida num esquema ilegal de tontine. Meu Deus, eu procurei na internet toda o que era um esquema de tontine e eu não entendi muito bem. Mas, a descrição é a seguinte. Em um esquema de tontine, os indivíduos contribuem pra um fundo comum de dinheiro e recebem dividendos como último membro sobrevivente assumindo tudo. Pelo que eu entendi, é tipo, você não paga a sua aposentadoria. Por exemplo, uma aposentadoria privada, você vai pagando todo mês ali. É como se fosse, sei lá, uma aposentadoria conjunta, eu acho. Tipo, esse dinheiro é pra todos e aí, conforme algumas pessoas vão morrendo, fica mais bolão de dinheiro pros sobreviventes. É isso que eu entendi. Se você é especialista em esquemas de tontine, por favor, me explique nos comentários. De qualquer forma, não existe nenhuma evidência que apoie essa teoria e, segundo a família Atan, não existe nenhuma evidência de que nenhuma dessas teorias é verdade. Segundo eles, tudo isso é fofoca e eles não tinham nenhum tipo de inimigo. Então, até hoje, eles não entendem o que aconteceu. Sim, porque, por incrível que pareça, apesar de fazer mais de 40 anos que esse crime aconteceu, ele nunca foi resolvido. E o responsável ainda tá por aí. E o que aconteceu com o casal Atan? Após esse incidente traumático, o casal Atan acabou desistindo do seu negócio de transporte escolar, provavelmente porque, né, eles ficavam um tanto em contato com outras crianças, devia ser uma coisa muito dolorosa pra eles, e eles acabaram trabalhando em uma fábrica de sacolas plásticas. Mas o mais importante é que, em dezembro de 1983, a senhora ali conseguiu reverter a sua laqueadura e ela conseguiu dar a luz a um bebê, a um menino. Não é um final feliz, porque não tem como ter um final feliz pra uma história como essa, mas pelo menos o casal conseguiu ter algum tipo de conforto, pelo menos eles conseguiram conceber um filho, né, pra cuidar pro resto da vida. E esse continua sendo um dos casos mais brutais da história de Singapura. Se você achou esse caso interessante, intrigante, porque você não assistiu o último vídeo que foi publicado nesse canal, que é sobre o mistério de outra família, que é o mistério da família Yasutaki, que manteve uma das suas irmãs mumificadas dentro de casa por algum tempo, pensando que ela estava viva. Como sempre, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados, e eu não vou me manter, eu vou me mirar agora, porque só tenho dois neurônios funcionando nesse momento. Até semana que vem.